Música Acontece nos dias 21 e 26 de novembro o quarto simpósio de práticas pedagógicas do curso de letras portugueses. A professora Sônia Cristina Pavanelli Darós, coordenadora de estágios na área de letras portugueses, nos traz mais informações. O quarto simpósio de práticas pedagógicas do curso de letras portugueses aqui da Unimap tem por objetivo fazer o encerramento das atividades de estágio do curso de letras. Essa é a quarta edição, portanto, considera-se também o encerramento de mais uma turma de futuros professores que a Unimap oferece ao Piracicaba e região. E qual será a programação que está bem rica, né? Conta com lançamento de livro, mesa redonda. Isso. Neste ano, nós faremos o simpósio em dois dias. Esta é a novidade deste ano. Começaremos na segunda-feira com a palestra da professora Wanda Elias, né? É uma professora que tem, assim, produzido muito material didático, tem tido uma preocupação muito grande com o ensino de língua portuguesa. E depois da palestra, a professora fará o lançamento do livro, que é Ensino de Língua Portuguesa, Oralidade e Leitura e Escrita pela Editora Contexto. Será no anfiteatro do Bloco 7, aqui no Campos Taquaral. E no sábado, as atividades começarão às 8h30, no dia 26 de novembro, no anfiteatro Verde. E contará com uma apresentação musical de uma aluna do curso de letras, que é uma cantora lírica, a Thais Felício. Em seguida, os alunos do curso de letras apresentarão os planos de ensino que foram realizados durante o estágio, em 2011. E, em seguida, teremos uma mesa redonda com o dirigente regional de ensino de Piracicaba, professor Odak Chaves. Professor Fábio Negreiros, que é responsável pela parte administrativa da diretoria regional. E o professor Eliezer Barreto, que vem como representante da PILA 2011. E o tema dessa mesa redonda é a apresentação das políticas públicas para a rede pública estadual de ensino no estado de São Paulo. As novas orientações que estão sendo apresentadas, para que a comunidade possa conhecer e possa participar desse debate. E como deve proceder os interessados em participar? Não há necessidade de inscrição prévia. As pessoas podem vir com alguns minutos de antecedência, se dirigir aos anfiteatros, e será passada uma lista de presença, e depois nós emitiremos os certificados que ficarão disponibilizados aqui na universidade. Não há taxa de inscrição, é um oferecimento, uma atividade da universidade para os alunos do curso de letras, para todos os professores que acolheram os nossos alunos nas escolas de Piracicaba e região, os diretores, coordenadores pedagógicos, os professores de toda a rede estadual de ensino, enfim, toda a comunidade, é aberta a toda a comunidade. Então, faz um convite, professora, para que as pessoas possam prestigiar o evento. Nós esperamos todos aqui, já na segunda-feira, que tenham a oportunidade de conhecer uma professora que tem tido tanta preocupação com o ensino de língua portuguesa, com a autora, junto com a professora Ingrid Orkoque, que as pessoas tenham a oportunidade de assistir a palestra dessa professora que a universidade vai oferecer. E que possam também, no sábado, acompanhar essa discussão. Afinal, a educação é interesse de toda a população do nosso país, de toda a cidade, né? Então, eu convido a todos a estarem aqui conosco na quarta edição do Simpósio de Práticas Pedagógicas da Unimap. E o contato para quem quiser mais informações, não só do simpósio, mas também do curso de letras português? Pois não. Os contatos podem ser feitos na Secretaria da Faculdade de Ciências Humanas, o telefone é 3124-1501, ou então, através do meu e-mail também, é scpavane, p-a-v-a-n-e, arroba-unimap.br. Informou Carol Beraldo para o Boletim Acontece Unimap. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho